E aí pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudio Fernandes ou Hero Joe e hoje é um dia incrível para se estar vivo Porque simplesmente vocês sabem que eu tenho essa placar de captura aqui Que é uma HD-60S, inclusive ela está vazia, só está com uns cabos aqui, que eu quis guardar de recordação Mas como você está vendo pelo título, basicamente eu consegui fazer isso aqui Eu consegui trocar essa por essa de graça, vocês acreditam nisso? Foi o seguinte, vou contar a história para vocês como que eu fiz para que você possa tentar fazer também, tá? Eu estava gravando o vídeo fazendo os testes passo a passo, como estava sendo, só que estava ficando um vídeo muito longo Então resolvi, basicamente, simplesmente contar a história para vocês e pondo as imagens do processo, tá? Porque daí fica um vídeo mais fluido e vocês conseguirem a informação que vocês precisam Enfim, primeiramente por favor se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, dá like no vídeo Vamos deixar o canal crescer, porque se com o Niskis eu conseguir fazer o que eu estou fazendo Imagina com bastante inscritos, bastante recurso financeiro, né? Meu, quanto que eu ia imaginar que eu consegui fazer isso, sabe? Tipo, de graça, trocar uma HD-60S para uma HD-60S Plus, é tipo, é loucura Só um contexto, tá? Primeiramente, estava eu com essa placa de captura, uma HD-60S E basicamente ela não é compatível com o Mac M1, tá? Então, o PSD-M1, a arquitetura ARM, enfim, não é compatível Só para vocês terem noção, a diferença desse para esse em quesito de hardware É que esse aqui consegue uma entrada de até 1080p, né? Sem lag, consegue 1080p Esse aqui consegue uma entrada de até 4K 60 quadros, ou seja, 4K-60 Então é um press-through, tipo, liso, fino no fino E faz a captura 1080p com 60Hz e HDR Então, tipo, filézinho Enfim, estava eu com essa placa de captura, né? Minha lindeza E eu usava bastante no Windows, funcionava muito bem Só que eu comprei o Macbook e basicamente eu não conseguia mais usar Porque não tinha o software, não funcionava, enfim No site do Delgado, na parte de compatibilidade Como eu tinha acabado de lançar o M1 Eles estavam colocando como não compatível Trabalhando em atualização, esse tipo Daí, deixei quieto, comecei a usar só a outra e desisti, né? Só que, tem um detalhezinho Aqui, fala que é compatível com Windows e Mac Então, não está especificado o que é Mac e Intel Então, tem que funcionar em qualquer Mac Daí, nos Estados Unidos, não no Brasil Eles lançaram um programa de atualização de hardware Que, basicamente, você entrega o seu hardware antigo E eles te dão um hardware novo Só que, tem algumas regras e, obviamente, não é tão fácil E aqui está Basicamente, aqui é a página do Delgado Aqui, em relação ao suporte Basicamente, ó É possível com compatibilidade M1 chip, né? O chip M1 E, basicamente, eles falam aqui que o GameCapture HD60S não é compatível com Apple Silicon E aqui, que eu não sabia Acabei de descobrir agora Isso é uma bomba Você consegue fazer upgrade pelo programa de upgrades, né? E aqui, ó GameCapture HD60S compatível com Apple Silicon E programas terceiros Com o DS, KickTime O programa de upgrade do HD60S O GameCapture HD60S não é compatível com Apple Silicon GameCapture HD60S Plus é compatível com Mac M1 Então, nós estamos felizes em oferecer para vocês Clientes que possuem HD60S com Apple Silicon A oportunidade de fazer upgrade para o HD60S Plus de graça GameCapture HD60S Plus funciona com programas terceiros Como o OBS Studio no Mac M1 O programa aplica para você Se você tiver um desses requisitos For dono de um Mac M1 Então, você tem que ser dono de um M1 E você ter comprado o GameCapture HD60S antes de outubro de 2021 Show de bola De um revendedor autorizado Eu comprei na Cabum Eu tenho quase certeza que são autorizados Vamos testar agora Você tem que comprovar que você tem um Mac Você tem que ter o equivalente a nossa nota fiscal Lá fora Tipo um invoice Você tem que ter a nota fiscal também Da placa de captura E você precisa, tipo Tem que ter comprado Você precisa ter comprado o notebook Antes de ter lançado Antes dele falar que não é compatível Então, tem um espaço de tempo No qual você consegue fazer isso funcionar Então, daí esse programa vale até Acho que 22 de fevereiro Então, corra com isso Eu vou deixar se já acabou Ou se está funcionando ainda Porque se estiver funcionando Você vai lá e faça essa atualização gratuita Enfim Era obrigado que você tivesse comprado Em uma loja revendedora oficial Delgado Você não pode ter comprado no eBay, por exemplo Tem as lojas que são A relação de lojas que tem que ser compatíveis Inclusive Uma delas é a Amazon, tá? Só que no Brasil Eu não comprei pela Amazon E não tinha as empresas do Brasil Só tinha nos Estados Unidos Por quê? Estados Unidos Só que Eu descobri no site da Corsair Brasil Que a Kabum É a revendedora oficial no Brasil De produtos da Elgato Corsair Então Eu tinha comprado lá Então, em teoria Eu tinha comprado em uma loja Revendedora oficial Só que no Brasil Revendedores autorizados Vamos achar no Brasil É Aqui tá no Internacional, né? Aí não vai ter mesmo, né? Não tem nenhum aqui Tem Amazon.com basicamente E Del Amazon É Tá falando que não é Mas vamos testar Porque aqui É só empresa internacional Não tem nenhuma empresa aqui Que atua no Brasil Além da Amazon Né? Então Eu vou Tentar Ainda assim Né? Ahn Aqui H60S Plus Encontrar um varejista Se tiver aqui Se tiver aqui Tamo suave Tamo suave Tá aqui, ó Kabum Tá aqui Amazon e Kabum Não tem história Tamo junto Tamo suave Tamo suave Tamo suave Tamo suave Tá certinho Tá certinho Tá certinho Tá certinho Beleza Informações que você precisa nos enviar Sua informação básica Como o nome desse Telefone E-mail O serial número Do seu H60S Plus Eu tenho aqui Uma prova de compra Do seu H60S E a prova que você tem Um Macbook M1 Né? O Mac M1 Topz Como funciona? Contacte o suporte Delgato Estou contactando agora Daí a gente tem que vir aqui Na opção H60S Replacement Program For M1 Mac Users Vamos ver se a gente acha aqui HDS H60 Pá Beleza Vamos tentar entrar em contato Com eles Com o Elgato do Brasil Então vamos duplicar aqui Contacte Vamos ver se a gente consegue Contactar eles Aí Hum Não tem F no site F demais F demais Eles não atendam o Brasil aqui Bom Não tem mais Vamos testar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar demais aqui Fazer o que? Vamos testar Então vamos ver Convertor de garantia Impacto do Covid Pá 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 RMA Avaliar a viabilidade Parts no Sponship Tadadam Gatam Eu fui lá Achei as notas fiscais Procurei tudo que eu tinha de documento Mostrando que Realmente era meu E fiz um ticket em inglês Para a própria Corsair dos Estados Unidos Porque eu pensei Eu posso fazer na Corsair do Brasil Só que eles não tem esse recurso Não tem a opção no menu ali Para colocar que você Quer fazer essa atualização de hardware Então eu me escrevi Como se eu fosse Americano mesmo Só que é claro Que na descrição Eu coloquei aqui o Brasil E comprei na loja da Corsair Brasil E eu comprei na revendedora Da Corsair Brasil Oficial Que é a Kabum Deixei o link da Corsair Brasil Deixei tudo certinho Foi muito bem explicadinho Mas chegadinho para eles Para depois pensar em que Pô Ele fez certinho as coisas E eu pensei Que eles iam dar um jeito De enviar pela Kabum Para mim Pensei Pensei que eles iam fazer Alguma gambiarra assim Entrei em contato com eles Só que a Corsair É o gato Tem uma representante No Brasil oficial Então basicamente O que eles fizeram Eu mandei o ticket E nada aconteceu Eu pensei Hum, ignoraram Só que Depois de um tempo Sem resposta Porque eu vi que eles respondiam Até dois dias úteis Eu falei Hum, talvez alguma coisa Seja acontecendo aí E foi o que aconteceu A Corsair Brasil Entrou em contato comigo Via e-mail Pedindo para que eu Criasse um ticket ali E mandasse para eles Qual que era o código Do ticket Para poder vincular E dar prosseguimento Com isso Então Eles pediam várias informações Eu coloquei Como se tivesse produto Com defeito Mandei várias informações Que eles pediram Como novamente A nota fiscal A nota fiscal dos produtos Enfim E aí meus queridos amigos O que eles pediam Eles pediam para que eu Mandasse a placa de captura Pela logística reversa Dos Correios Que me mandaram o cupom O cupom lá dos Correios Eles mandaram o e-mail Do correio lá Com as informações certinhas Que eu tinha que passar Para o pessoal E basicamente Eu tinha que enviar A placa de captura Não é essa né Só que eu vou usar Essa aqui como exemplo É só a H60S Sem o plus Eu basicamente Mandei isso aqui Porque estava em um excelente Estado de conservação Vocês veem que eu deixo A caixa de tudo aqui guardado Tipo Está tudo aqui guardado As caixinhas de tudo Eu peguei isso aqui Coloquei dentro de uma caixa De um powerbank Que eu tinha E mandei para eles Eles queriam que Tivesse tudo certinho Só que eu não mandei Com os acessórios Por quê? Porque Apego né Daí está aqui A caixa Em ótimo estado De conservação E aqui está Com os cabos Tá Aqui na verdade Só está com cabo USB-C Para USB Porque o do HDMI Deve estar Jogado em algum lugar Por aí Porque eu tenho Muito cabo HDMI Enfim Daí Mandei isso aqui Só que muito bem embalado E aí Ficou em estados de Eu mandei isso Tipo na quinta Na sexta-feira já chegou Porque aqui em São Paulo mesmo E eles falaram Que ia avaliar Daí Hoje Eles avaliaram Me retornaram Falando que estava tudo certo E mandaram Por Sedex Daí Eles me mandaram Tipo três da tarde Falando que eles iam enviar Quatro horas Já tinha chegado em casa Então pelo menos Eles tinham enviado Pela manhã E enfim E aí chegou Está aqui Está funfando Eu fiz um vídeo De review Fiz um unboxing Review Num vídeo Que já saiu Ou vai sair Se tiver saído Vou ter escrito aqui Se vai sair Aguarde Para ver E eu vou fazer Vários testes com ele No Switch E no Macbook M1 Para a gente ver Se realmente funciona Ou se é conversinha Tá bom Mas eu só queria mostrar Para vocês que deu certo Estou aqui Com eles em mãos Aqui Comprovando que funciona Então por favor Tente entrar em contato Se você está nesse mesmo Caso que eu Que você tem uma placa de captura E não funciona No seu Mac E antigamente funcionava Enfim Faça esse teste Por favor Tente entrar em contato Com eles Se você quiser tentar Entrar em contato Diretamente pela Corsair Brasil Fique à vontade Eu não sei se funciona Dessa forma Mas vocês podem tentar Porque afinal Não existe esse programa De atualização E atuíta no Brasil Mas eu não sei Se eles atenderam Porque foi uma demanda Corsair dos Estados Unidos Ou se eles atendem De qualquer forma Se eu entrar em contato Diretamente Então Fica por conta de vocês Se vocês querem entrar Na Corsair dos Estados Unidos Ou na Corsair Brasil E resolver Mas por favor Tentem Se der certo Deixa aqui nos comentários Tá bom Porque isso aqui Não é baratinho não Isso aqui é uns mil Mil e quinhentos reais Então Precisa fazer Vale a pena E funcionar Porque se a gente pagou Para isso Tem que funcionar Enfim É um vídeo curto Somente para atualizar vocês Sobre o que aconteceu E que funcionou Realmente Eu fiz num vídeo Sobre compatibilidade Do Macbook Eu falei que Uma coisa Que poderia acontecer Em relação a uma plaga de captura E deu certo Enfim Que bom que deu certo Então se inscreve no canal Comente aqui O que você quiser Comentar Compartilhe esse vídeo E Meu Faça isso Porque se dá Para trocar de graça Troque Aproveite Essa oportunidade única Na sua vida Fechou? Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau